A CIDADE NO BRASIL Olhe, uma góndola. A CIDADE NO BRASIL Oh, boa noite. La senhorina e senhores querem ir em algum lugar especial. Oh, vamos passear por aí. É algum lugar tranquilo, um dos pequenos canais. Sim, vá bem. Muito bem, Alice. Falou em uma canção. Sim. Agora escute com atenção. Sim. É só. Ah, é simples, mas deve lembrar-se exatamente. Agora tente. Sim. Perfeito. Agora nós dois sabemos. É mais seguro assim. Crane ou CIVIL. Responda, CIVIL. Crane ou CIVIL. Responda. Fala, Crane. Se me ouvem, não falem. Sinalizem apenas. Eu estou em contato com a Alice. Leonetti estava certo. Tentarão de tudo para nos deter. Vocês estão fazendo gravação, não? Ótimo. Primeiro, o Dr. Leonetti está morto. Seu corpo foi retirado do Grande Canal. A polícia disse que foi suicídio. Alice tem a informação. As gravações que Leonetti nos mandou... representam a defesa contra a mais moderna arma inimiga. Tocamos as gravações. Faz sentido. Alice tem a chave. É uma canção. Coloquem as notas da canção no computador eletrônico... e seus impulsos sônicos decifrarão a gravação. Ela me ensinou a melodia, mas ela mesma solfejará para vocês. Prepare-se para gravá-la. Comece. Esta é a canção. Tanto e sim? Estou deixando um mausão 기, aしょ! Ele? Que ajuda! merda! Beando! Polícia! Foraista! 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 A Cinevídeo apresenta Viagem ao Fundo do Mar Extraordinária produção da 20th Century Fox Estralando Richard Besshardt como Almirante Nelson E David Hedgson como Capitão Craig Versão Brasileira IC São Paulo Fuga de Veneza Estralando Renzo Cezana, Vincent Gardinia e Delph Lawrence Sim, ele deu uma facada, nascosta lá Guarda ali E agora mais informações sobre o brutal assassinato de ontem à noite na gôndola A vítima, uma bela turista americana, foi assassinada por um golpe de faca embebida em veneno Segundo as declarações do gondoleiro, a polícia acredita que o assassino seja o mesmo americano que a acompanhava na gôndola Mantenha-o assim, sintonize a noite toda se preciso Eu agirou Sim, senhor Então, é um bom E vamos para o contrário Alguém Eu F warmed Almirante Nelson? Sim. Instituto Nelson chamando o almirante. A senhorita Rio. Muito bem. Pode ligar. Alô, senhorita. Boa noite, senhor. Eu quero que transmita o seguinte para o gabinete do serviço secreto naval. Está pronta? O doutor Leonetti está morto. Suas gravações estão a bordo do civil. E essas gravações representam nossa defesa contra o novo sistema nuclear criado pelo inimigo. A chave para as gravações é uma canção. Perdão, senhor, mas disse canção? Sim, uma melodia. O capitão Crane sabe a canção, mas está encurralado em Veneza, acusado de assassinato. Eu vou partir para lá imediatamente. Sim, senhor. Mais uma coisa. Peça ao serviço secreto naval a identidade do principal agente inimigo naquela região. Imediatamente, senhor. Almirante, poderá tirar ali... poderá tirar o capitão Crane de lá? Eu não sei. Gostaria de saber. Bem, Chip, Lee pode estar morto a essa altura. Mas vou arriscar que não esteja. Por isso, vou para Veneza abertamente. Será reconhecido assim que chegar. Quanto mais cedo, melhor. Se não puder encontrar Crane, ele terá que encontrar a mim. O senhor vai sozinho? Não, preciso de dois homens. Temos alguém que escreva música? Stuart Riley sabe. Já devia imaginar. Se aquilo é música, essas histórias de surf? Não me importa a sua qualidade, desde que saiba escrever as notas. Alerte-o e... preciso de outro que possa dirigir no SB1. O mestre de chá quem poderá fazê-lo. Cuidarei já disso. Almirante? Sim. A senhorita Rio. Já vou. Pode ligar. Soube alguma coisa, senhorita? Sim, senhor. Relatório do Serviço Secreto Naval. Tem informação sobre um agente inimigo que, segundo secreto, em sua central, em alguma parte da própria cidade de Veneza. Quem é? Ele é conhecido como Conde Staglioni. Os tipos da alta roda os chamam de Fred. Fred? Não parece muito imponente. Não se deixe enganar, senhor. O relatório diz que é perigoso. O senhor deve usar extrema cautela. Repito, extrema. Conde Staglioni. Veneza, a única cidade que pode ficar completamente isolada do resto do mundo. Lee está encurralado, vítima de macilada e preso lá. Mas onde? Há uma centena de canais e milhares de becos. Desceremos sobre o ático. Além da ilha, ficaremos submersos. Senhor Conde. Antônio, jamais deixo de me surpreender com seus preços. Procuramos agradar. O Almirante Nelson se aproxima ao longo da Via Marguerita. Está para entrar na praça. E Julieta? Com ele. Muito bem. Busque um setor 2 completo. Resultado negativo. Setor 4 investigando informação sobre o homem alto que talvez seja americano. Foi visto andando pela área. Ontem, tarde da noite. Transmitiremos novas informações. Câmbio final. E então, o que achou de bebe? Bem, eu achei uma cidade muito interessante. Olha, esse barco parece simpático. Vamos sentar ali? Naquela mesa. Ótimo. Fred, meu caro, que surpresa. Para mim também, querida Julieta. Eu tenho uma surpresa para você. Este é um cavaleiro americano bastante famoso, o Almirante Herman Nelson. O meu amigo, Conde Stallione. Meu caro Almirante, eu muito me honro. Queiram sentar-se. Fiquem comigo. Bem, eu não tenho muito tempo. Eu insisto, por favor. Fique. Antonio. Eu não fazia ideia que Veneza tivesse um visitante tão distinto. Ficará muito tempo aqui. Apenas férias rápidas. Pretendo ver a paisagem, descansar um pouco. Ele queria ir ao cassino. E acabamos encontrando você. Mas não deve desperdiçar uma noite no velho cassino. Fred é o dono do novo cassino. É o mais elegante. Todo pessoal importante vai lá, sabe? Precisa visitá-lo antes de partir, Almirante. Uma dose, por favor. Whisky com soda. Whisky com soda. Isto admitirá o salão especial do cassino. É bem mais íntimo. Obrigado. Está gostando de Veneza? Vamos dizer que é estimulante. Posso imaginar. Tem amigos aqui, certamente. Às vezes é difícil a gente saber quem é amigo. Verdade. Mas gostei da amizade dos locais. Eu estou vendo. Bem, Fred, não deve monopolizar o Almirante, pois nós estamos nos dando tão bem. Sim, não deve permitir que estrague a sua alegria. Mas não deixe de visitar o meu cassino, certo? Sim, precisa ir. Estarei lá esta noite. Nesse caso, eu sou compromisso de ir. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Até à vista. Até à vista, Julieta. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Devia deixar a gente liquidá-lo. Siga o mestre e me informe logo que ele entrar em contato com alguém. Qualquer pessoa. Sim, senhor. Número 14 informa que o setor 5 está livre. Segue para o setor 6. Ah, sim. Um padrão específico está surgindo. Nosso amigo americano está ficando num círculo. Suas horas estão definitivamente contadas. Via Lombardo, 64. S-A-N. S-A-N. Responda, N. Almirante. Responda, N. Câmbio. Fale-se. Câmbio. Nosso amigo rumou diretamente para um cassino na Via Marguerita. E ficou lá? Negativo. Ficou por uns 20 minutos. Depois saiu e atravessou a praça de São Marcos. O que faço agora? Volte aqui e fique com o Riley. Eu vou até o cassino logo que abrir. O cassino? Sim. Agora eu vou fazer meu joguinho. Tempo. Entendeu? Tempo. Non-pp. τ other o tempo. Oh, boa noite, senhor. Em que lhe posso ser útil? Que deseja, Bellini? Não pode ficar aqui. Eu, eu preciso lhe falar. Espere, eu não quero a confesso em minha loja. Isso faz mudar de ideia. É o homem que a polícia procura. A polícia. E outros. Eu não posso ajudá-lo. Deixa eu sair, já. Tem que me ajudar. Eu não tenho mais a quem procurar aqui. Eu não posso ajudá-lo em nada. É pago pelo serviço secreto americano, não é? Como contato, não como agente. Eu sou um simples lojista. É uma questão de dinheiro. Bem, tudo é uma questão de dinheiro, senhor. E eu cuidarei para que ele pague em Odoblo. O Almirante Nelson está em Veneza e eu preciso encontrá-lo. Odoblo, senhor. Não se esqueça disso. Sim. Vamos. O Almirante Nelson está no hotel Dandolo. Dandolo. O seu telefone. Não, não deve telefonar. Eles podem estar... O seu telefone. O número é Mar M A F 62 94. Oh, mas prepare-se para desligar depressa, hein? Ah, sim. Sim. Entendo. Mantenha-o falando o mais que puder. Mandarei localizá-lo. Um americano chamando Nelson Odendolo. Vou precisar de você. Pronto. Pronto. Já o estão chamando? Eu acho que sim. Está... Está demorando muito. É um velho troco e eles ganham tempo. Demoram na linha para localizar o chamado. Escute, Pellini. Eu preciso de alguém que saiba escrever música e preciso dele agora. Não conheço ninguém em quem possa confiar. E pelo triplo, então? Para escrever música, não. Para tocá-la, sim. Isso ajuda? Sim. Muito bem. Quanto tempo... Quanto tempo levará para trazê-lo aqui? Há um pouco tempo. Ótimo. Entenda, eu... Eu... Número 23, vermelho. Recolha suas fichas, senhora. Façam seu jogo, senhoras e senhores. Façam seu jogo. Senhoras e senhores, façam seu jogo. Apostas fechadas. Jogo feito. Apostas fechadas. Madame? Meu Deus, tudo isso é meu? É, sim. Não acha, senhorita, que é uma bela história para contar quando voltar? Senhoras e senhores, façam seu jogo. Façam seu jogo. Façam seu jogo. Façam seu jogo, senhoras e senhores. Façam seu jogo. Almirante Nelson, boa noite. Alegre-me que tenha podido vir ao meu cassino. Eu estava com a impressão de que tinha um encontro, Julieta. Não chegou. Algo importante, sem dúvida, deteve. Mas não se importe. Divirta-se a mesa. Para o senhor, não há limite. Vermelho 36. Vermelho 36. Senhor. Meus parabéns. Tenho uma sorte extraordinária, Almirante. Até aqui. Façam seu jogo, senhoras e senhores. Façam seu jogo. Apostas fechadas. Certo. Já pegou bem. Sabe o que fazer? Senhor, ele não o entende. Mas já expliquei tudo a ele. Ele se sairá bastante bem. Eu gostaria de não precisar depender dele. Mas estão vizinhando cada passo que o Almirante dá. Eu não posso chegar perto dele. Tenho que confiar em você. Senhor, eu lhe dei abrigo. Eu lhe arranjei um bom músico. Pode me confiar até a sua vida pelo triplo. E vai, vai. Incominça, agora. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não vou lhe fazer mal, a menos que você grite. Agora, se eu soltar a sua boca, você ficará quieta. Pois bem, eu avisei. O que você quer? Estou em apuros. Preciso de ajuda. É americano. É o tal que a polícia procura. Sim. É um assassino. Não, mas não vou conseguir que ninguém acredite nisso. Eu aviso ainda com o albinante Nelson esta noite. Conhece-o? Ele é o meu chefe. Meu nome é Crane. Comandante Lee Crane, do submarino civil. Eu não acredito. Por que não falou com o almirante? Ele está sendo vigiado a todo momento. Eu preciso entrar em contato com ele e preciso de ajuda. Ajuda lá. Eu... eu não sei. Como posso acreditar em você? Escute. Por favor, eu não tenho o direito de lhe pedir isso. Eu sei. Mas eu estou desesperado e não há nenhum outro modo. Não há. Está disposta a correr um risco. E acredite, é um grande risco. Para fazer algo que é vitalmente importante para o seu país. Está zombando de mim. Acha que eu brincaria neste momento? Não. Muito bem. Vai me ajudar, então. O que quer que eu faça? Escute. Basta memorizar uma pequena canção, procurar o almirante Nelson e cantá-la para ele. Não posso. Ou melhor, não quer. Não posso. Eu sou surda. Bem, temos que tentar pelo modo difícil. Espero que tenha boa memória. Vai precisar. Agora escute bem. Eu... ora... se não é o almirante Nelson... Lembra-se de mim, não? Oh, sim, sim. A professora de Ohio, senhorita... senhorita Harmon. Betty Harmon. Nem sei lhe dizer como me diverti no jogo de ontem à noite. Joga com frequência, grande. Mais do que devia, quero crer. Por favor, não quer sentar-se? Obrigada. Sabe, ser turista é muito cansativo. Estive olhando tudo a manhã inteira. A senhora quer alguma coisa? Oh, sim, eu estou com sede. Eu gostaria de beber um refrigerante, um refresco. Ah, uma limonada. Sim, senhor. Eu... eu até fiz compras. Deixe que lhe mostre. Sabe, eu pensei que fosse um flamingo, mas o lojista me assegurou... que era um autêntico crane. Possiga. Bem, eu fiquei fascinada. O crane estava um pouquinho danificado, a sua asa esquerda. Mas nada sério. Eu não pude resistir. Sua expressão é tão... tão desesperada, não concorda? Onde eu poderia encontrar um crane como este? Bem, um lugarzinho encantador chamado Bellini. E o endereço é Via Lombardo, número 64. E quando fica aberto? Oh, essa é a parte engraçada. Ordinariamente, não durante o dia. Foi por acidente que o encontrei. Disseram-me que a melhor hora de ir lá é à noite. Digamos, por volta... de onze horas. Hoje estará aberto? Sim. Hoje, principalmente. Bem, eu... achei que ficaria interessado. E fiquei, acredite. Uma limonada. Obrigada. Eu acho que não estou com tanta sede, afinal. Ainda tenho muita coisa para ver e... e o tempo parece que não para de voar. Certamente que sim. Foi um prazer conversar com a senhorita Harmon. E... espero que aprecie o resto de sua estada. Obrigada. Eu acho que em Veneza deve-se dizer grátis. Mas sou eu o único a agradecer. Quero falar com o Tenente Morton. Ship, entramos em contato com Lee. Agora temos que retirá-lo de Veneza. O mestre Sharkey vai pegá-lo exatamente... às vinte e três horas. E o levará para o civil no submarino voador. E quanto ao senhor, Alvin? Vira para bordo com eles? Negativo. Estão vigiando cada passo que dou. Sou a atração neste movimento. Muito bem, senhor. Esperaremos o mestre com o lipo depois das vinte e três horas. Muito bem. Câmbio final. Riley. Já captou alguma coisa do cassino em seu monitor? Não, senhor. Só alguns limpadores hoje de manhã e nada mais. Espero que o senhor não tenha se esforçado tanto por nada. Colocando o microfone lá. Talvez o cassino não seja local. Ainda acho que é. Continue firme aí. Sim, senhor. Só uma coisa, almirante. A tal mulher que lhe deu a mensagem do comandante. Confia nela? Beth Harmon. Com minha vida. Não, não, não. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu lastimo que tenha escolhido dificultarmos a ação e a si mesma. Não importa. Aqui o meu amigo tem uma seringa cheia de um produto bastante exótico, conhecido como amina trioxidada. Logo nos dirá qualquer coisa que quisermos saber. Não! 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 Almirante! Almirante! Por favor, acredite. Ela está contando tudo o que sabe. Podemos salvá-la? Agora não podemos. Isso requer uma mudança completa de planos. É preciso falar com o Civil com novas ordens. Enquanto isso, quero que vá a esse endereço. O Capitão Crane está lá. Ponha-o a bordo do SV-1 e leve-o ao Civil. Esperam que eu vá até lá, mas se você agir depressa, poderá ter sucesso. Sim, senhor. Bem, mestre. Temos que arquitetar algum meio de manter os nossos amigos ocupados. Ficar aqui até as nove horas? Eu não sei. É mais ou menos de três horas. Eu não posso andar mais tempo pelas ruas. Eu bem sei. Mas e se você já foi localizado? Talvez seguido. Se me localizasse, eu não estaria aqui. Estaria morto. Está bem. Pode ficar. Mas... Boa noite, Capitão Crane. Estivemos em toda a Veneza à sua procura. Boa noite, Capitão Crane. Estivemos em toda a Veneza à sua procura. Estou aqui �ocate. Estivemos em todas mais. Que deve ir? Eu estou aqui. Mostra. Vai para dentro a parede. Raleigh já deve ter levado o Crane para bordo. Sim, senhor. E quanto é o equipamento especial? Colocado em tudo que é poço. Mal temos tempo de chegar ao cassino antes que abra. Bem, tem certeza de que sabe como acioná-lo? Este equipamento? Almirante, eu sou perito em explosivos. Ótimo. Teremos que nos basear na surpresa e na confusão se esperamos tirar aquela mulher de lá com vida. Está tudo em ordem? Ah, sim. Então vamos. Pois bem, mestre. Mãos à obra. Não precisa luz. Eu tenho que marcar a partida em zero. Isso fará a conexão. E assim a bomba será acionada. E na confusão soltaremos a professora. Bem, quanto tempo mais? Tudo pronto. Pois bem, vamos embora daqui. Boa noite, senhores. Lhes ongene saber que não puderam esperar que o cassino abrisse. Presumo que sejamos prisioneiros. É verdade. Eu no seu lugar não faria nada. Conto com bastante força. E todos estão armados. O que você espera conseguir nos detendo? Afinal, é um agente profissional. Está derrotado. Derrotado eu? E como chegou a essa conclusão? Crane é o homem a quem tinha que deter, não a mim. A esta hora ele está no civil, fora de seu alcance. Verdade. Julieta. Cheque. Não, não, almirante. Cheque mate. Ferimento grave? Ligeiramente. E o meu orgulho também está ferido, mas é só. Liquidamos com eles todos, almirante. Depois encontramos todo um bando do lado de fora, hein? Ponto final. E permita-me cumprimentar-lhe a seus rapazes pelos seus recursos, mas de nada adiantou. A pequena canção que é tão importante para todos nós ainda está guardada na cabeça do bom capitão, não é mesmo? Digamos que sim. Isso de nada adianta a nós dois. Duvido que o capitão Crane esteja disposto a cantar. Talvez não, mas a canção é importante para todos nós, como sabe. Ou não sabia que nós também possuíamos uma cópia da gravação cifrada do finado doutor Leonetti. Por isso preferimos capturar o bom capitão. Nós também estamos ansiosos para decifrar a gravação. Receio que não possam. Sem a canção. O capitão Crane vai cantar. Assim como fez a nossa amiga. Com a ajuda de uma dose de amina trioxidada. Não, um momento, espere um pouco. Creio que é fato sabido que nenhum de nós sairá daqui com vida. É razoável que assim pense. Lastimo que tenhamos que incluir a professora, pobrecinha. Mas ela agora sabe demais. Compreende, não? Perfeitamente. Já que estamos todos condenados, gostaria de fazer o último pedido. Muito bem. Como o jogador deve estar a par da velha superstição e que um condenado invariavelmente tem sorte no jogo. E acha que tem sorte, Almirante? Não, mas gostaria de tentar uma volta da roleta. Você não tem nada a perder e eu nada a ganhar. Mas poderíamos testar a superstição. E eu concordaria. Bem, você tem curiosidade e é um jogador. Não fica tentado? Uma volta. É só? É só. Será divertido. Muito bem, Almirante. Faça o seu jogo. Meu número é... zero. Sim. Está lua. Amém. A CIDADE NO BRASIL Instituto Nelson, chamando Almirante Muito bem, pode ligar Meus parabéns, Almirante Lee está bem? Ele está bem, senhorita Veja por si mesma Como vai, Lola? Está disposta a ouvir um pouco de música? O que houve com seu braço? Um crítico musical? Um pouco de respeito pelo artista, Lola Agora prepare seu gravador Esta é a canção que causou tanto problema La, 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 La Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso?